e beleza galera tudo bem com vocês e daí quanto tempo gurizada cadê o pessoal que vem tá todo mundo aí então pessoal deixa aí no comentário e quem é que já tá vendendo aí quem é que adquiriu o painel tá quero saber aí a gente trocar uma ideia ver como é que tá as vendas mas a intenção nesse vídeo e também tem mais coisa envolvida que eu queria tá mostrando é mais um serviço que eu adicionei tá chegou faz pouco tempo eu acho que poucos painéis tem e eu tenho oferecer para vocês com preço bem bem generoso para quem vai vender principalmente então você vai vir aqui né serviços promocionais tanto vai descer olha só nos painel aqui é o mais completo que tem pessoal tá então galera nosso painelzinho que é o mais completinho que tem tá tanto vai descer aqui vai vir aqui instagram visualizações de vídeos mais curtidas tá visualizações de vídeos mais curtidas ele serve para visualizações de vídeos lá tem aqueles vídeos lá no teu instagram é daquele upgrade né que é que que faça mais pessoas ver e tal vem aqui serviço aqui então em vez de tu comprar separado curtida e visualização ele te oferece tudo num serviço só tanto vai vir aqui ó vai escolher né então eu tenho aqui visualizações de vídeos do instagram é mais 10% de curtida então galera praticamente aqui é um bom então isso aqui é um bônus cara isso aqui não tem serviço igual esse aqui você não vai encontrar em outro painel não tem visualização de vídeo instagram mais 10% de curtida tá eu coloco aqui vamos supor que eu coloquei agora aqui no vídeo até vou mostrar para vocês depois meu é coloquei o vídeo o link do vídeo aqui né tu coloca o link do vídeo e a quantidade tá o mínimo aqui é 100 tá e o máximo esse tanto aqui acho que ninguém vai conseguir colocar isso aqui mas enfim então aí eu coloquei mil tá chegando ainda vou mostrar para vocês aqui pra mostrar que não é mentira meu celular tá meio bugado mas vamos lá aqui pessoal eu vou aqui tá com 200 240 né eu vou atualizar aqui desculpa aí o barulho bom então já tá aí ó com 470 tá tá dizendo ali que eu envio o elenco mas não é não ele envia bem rápido tá bom então eu vou abrir aqui o vídeo beleza galera eu tô aqui meu painel aqui ó painel smm tá revendo de serviços para redes sociais e tá com 613 curtidas já pessoal já tava com 500 e pouco já ganhei mais cento e poucas curtidas então funciona bem funciona bem para caramba é muito bom tá porque sabe como é que funciona o instagram né quanto mais visualização e curtida você tem ao mesmo tempo isso daí é acaba tendo um maior alcance do teu vídeo né consequentemente mais visitas mais seguidores e assim por diante então assim é o serviço é top 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 demais tá eu recomendo você oferecer para ti que vende aí ó oferece aí para o cliente fazer uma tabelinha oferece para ele tá porque o preço pelo amor de deus cara não vem aqui ó olha aqui 26 centavos tá é o de 10 por cento eu coloquei 26 centavos também o de 20 por cento de mais curtido tá eu vou deixar para vocês esse valor aí até de repente até metade do outro mês tá até metade de maio tá pessoal vai ficar esse aí ó olha só não é isso aqui é uma barbada não tem pessoal então é isso aí galera é isso que eu queria mostrar para vocês tá serviço top tá aí para o instagram para quem quem trabalha com venda para quem trabalha aí com podcast que enfim usa o instagram aí para para inúmeras coisas aí que hoje que tá mais bombando aí né é o instagram então é isso pessoal eu queria mostrar para vocês tá eu queria desejar um forte abraço e uma abençoada início de semana para todo mundo e um valeu gurizada até fui